Fala galera, Ziegfeld aqui na área, é claro, trazendo aquele nosso vídeo de Bleach Brave Souls com as atualizações e um pouquinho das informações que tá rolando agora, tá galera? Então tem esse evento aí de loteria e temos também um novo evento chegando bem esquisito e eu não sei dizer o que é exatamente, mas a gente vai dar uma olhadinha, então bora lá! Então é o seguinte galera, mano, isso aqui é coisa simples, muita gente me perguntou até nas lives e tudo, Pô, Zieg, o que é esse Atribute Formation Lottery? Galera, exatamente a loteria dos 1000 Orbs e 1000 dólares em Gift Codes, ou basicamente o Bleach Brave Souls vai dar em um prêmio de loteria, 1000 Spirit Orbs e 1000 dólares em prêmios dentro do game, Então basicamente eu acho que o cara que ganhar vai poder comprar coisas dentro do jogo, né? Enfim, vamos ler aqui o período do dia 7 até o dia 17, nós vamos estar celebrando o quarto aniversário, a vinda do quarto aniversário com esse evento, Que é um evento galera, que vai estar acontecendo exatamente na live que eles vão fazer, então a ideia é o que? Você vai entrar neste sorteio, né? Nesta loteria, colocar a sua combinação e ver se vai ganhar ou não, né? Então, aqui ele já até fala que a live vai ser no dia 20, tá? Então até o dia 17 você pode fazer a sua formação e dia 20 vai acontecer essa live aí, né? Para selecionar personagens com uma formação do seu tínime, clicar aqui no Atribute Formation Notice e colocar um Enter para registrar a sua formação lá dentro da parada. Tenha certeza que você colocou o que você quis para não errar, né? Notando que a ordem dos personagens é meio bugada, então tem um esquema que eu vou mostrar, é uma coisa simples galera, enfim. Até então, nós vamos ter uma chance de ganhar 1000 Spirit Orbs e 1000 dólares em Gift Codes, tá? Aqui a primeira coisa que a gente já tem é, a primeira condição é entrar na loteria. Então entrando na loteria, você ganha 5 Orbs, acertando, ó, Guess the Atribute Formation Correctly, Se você acertar a formação de atributos correta que eles vão sortear, você vai estar ganhando 25 Spirit Orbs. Então, todo mundo que joga Bleach tem a chance aqui de ganhar 25 Spirit Orbs, mas a gente ganha 5 já de cara. 4 pessoas desses aqui que acertarem corretamente, pode ser milhões galera, milhões de pessoas, sei lá quanta gente pode acertar isso daqui, Por mais que é difícil, 4 pessoas vão ganhar 1000 Orbs, mano, 4 pessoas e 1 pessoa vai ganhar 1000 dólares em Gift Codes. Então assim, é simples, não tem ideia, é só um sorteio, coisa que mano, particularmente cara, eu nem me preocupo muito, Eu não vou ganhar, mas se você ganhar, provavelmente eu acho que a pessoa que ganhar, né, deve ser anunciada na live, então tem que ficar lá de olho. Na ideia galera, tá vendo que aqui tá mostrando meus personagens, né, a Orihime, o Akon e a Soifon. Quando a gente fecha aqui, tá mostrando a Orihime, a Akon e Soifon. Exatamente essa formação que tá aqui, é a formação que vai lá pra loteria. Então, é simples, vamos pegar aqui, eu vou fazer minha formação, tá, então ó, tá aqui minha formação, certo, vamos voltar aqui. E aí vocês veem, ó, Ichigo que é o verde, Shuhei que tava lá no canto, veio pro primeiro lugar e o Shed que tá em segundo, veio pro último. Então é basicamente isso galera, quer colocar os personagens certos? Então, o primeiro é esse aqui do canto, o segundo é esse daqui, que é a primeira posição, e o terceiro, que é o último, é essa posição aqui. Então, eu vou apostar um verde, um roxo, Grimo Joe, esse Grimo Joe roxo pode ser, não? Tá bom, não, tá bom, esses aqui são os três personagens que eu gosto. E aqui eu posso trocar ordem, tá galera, então, quem vai ser o primeiro? Deixa eu ver, a primeira cor que vai ser sorteada vai ser, eu acho que é azul, mano, então a primeira cor, não, azul não, laranja. Tá, a primeira cor vai ser azul, a segunda vai ser verde e a última vai ser laranja. Então, vamos ver se tá certo. Azul, verde e laranja, fechou. Fez aí a sua combinação, você volta aqui no Edit, entra no banner e é só dar um Enter, galera. Então, ele tá falando aqui, ó, você tem certeza que vai ser essa formação de atributos? Lembrando, você pode trocar, porque não são os personagens que você tá apostando. Você pode colocar qualquer cor aqui pra falar que vai ser a cor que você quer. Então, ó, vou trocar, por exemplo, botar outro Ishigo aqui. Vamos lá no banner. E aí vai mudar também a ordem, né? Então, ó, de novo, não é o personagem, tá galera? É as cores. Então, ó, tá vendo como é que ficou agora? Se eu der um Enter, ele mostra aqui as cores nessa ordem. Então, beleza. Eu vou fazer minha aposta e vou deixar meu Shad mesmo, porque é só por o que eu quero. Então, bota aqui o Shad, troca pra cá. E pra mim vai começar com azul, verde e laranja. E aí eu fecho e é basicamente isso, cara. Não tem segredo. Era só isso. É um sorteio, né? Basicamente sorteio, loteria. Você faz sua aposta e se você acertar, você pode ficar rico dentro do game. Fechou? Então tá aí, azul, verde e laranja. Foi! Beleza, galera? Tô participando, tá? Então, ó. Minha formação na loteria já foi mandada. Os vencedores vão ser anunciados depois da data. Então tá bom. Só esperar. Já tá feito aqui o meu. Beleza? Ou seja, isso é o que tá rolando dentro do game agora. Junto também, ó, com o anúncio da Bankai Live, né? Que vai ser exatamente no dia 20, que é esse que a gente vai ver. Tá rolando também o The Alternative Rebirth Summons, galera. Pra galera poder jogar de novo, ó. Neliel e Riccone. Eu até tava pensando em jogar, mas não sei. Um Brave Select é um bom Shad Shinji Loop. Os três são ok. E é claro, né, galera? Ainda tá rodando Guerra dos Mil Anos. E agora com a Vegeta da Unohana, mano. Então, quem quiser, tem aí a chance de jogar, tá? Maishiro Tag Team e Wonderwise. Com isso, nós vamos pra onde? Lá pra live que aconteceu hoje, galera. Japonesa. Então, se liga. Olha aqui o que nós tivemos de mais interessante na live. É um novo evento que eu não sei dizer o que que é exatamente. Mas eu vou chamar de evento do saco. Galera, basicamente, galera, nesse evento, eles estão falando e mostrando, no caso, um novo sistema de quests, provavelmente, que a gente vai ter. Ou missões de história. Eu não sei exatamente, mas eu achei que é algo, assim, meio normal. Não é nada fora do padrão. Mas eu achei interessante, ó. Porque aqui nós temos, aqui no lobby, essa nova quest aqui, né, galera? Esse livro, né? Não é nem o quest do... Eu falo do saco, mas basicamente é um livro que meio que vai ter um sistema aí de história. É a mesma história de sempre do Bleach, só que de uma forma diferente. Então, aqui em cima, vocês estão vendo que tem alguns saquinhos, né? Pra gente recolher. E eu não sei exatamente o que que tem, mas olha aí. Nós temos várias quests, uma missão zona meio vermelha, que tá especial, e tem um último negócio ali, que deve ser um videozinho, coisa do tipo. Essa história é bem do comecinho do Bleach, tá? Então, assim, o que que já dá pra ver aqui, galera? Nós temos algo ali embaixo, fechado, né? Que eu não sei o que que é. Pode ser que libere conforme você terminar, né? Aqui embaixo tem uma nova loja, né? Que é essa loja que provavelmente vai dar pra comprar coisas com esses itens do saco. E na quest, olha só. A quest, ela tem vários sistemas, tá, galera? Pelo que tá mostrando aqui. O primeiro é que cada missão dessa vai ter algo especial pra gente ter que usar pra poder completar, na ideia. Então, ó. Ali mostra que eles tinham completado uma missão. E essa primeira missão, ela dava exatamente esses itens aí que tá aparecendo pra gente. Link slot Potion roxa e a Jwell. Aí embaixo tá ali falando 100, provavelmente 100%, completando a quest 100%, a gente recolhe os orbs também. Então, ela tá 50% concluída, significa que falta ainda concluir mais alguma coisa que tem dentro dela. Então, basicamente seria a outra quest. Então, tem a primeira 50%, a segunda 100%. E aí, no caso, a gente vai ganhar os orbs. Então, ó. Aqui a gente mostra o que que basicamente ganha. E a condição, galera. Olha só. Pra ganhar alguma coisa, tipo, por exemplo, o Ishigo ali, Tag Team, tá dando bônus. Já a Rukia, tá dando, além de um bônus de dano, tá dando também os saquinhos. Então, ó. Tá vendo que ali embaixo mostra a Rukia e o Ishigo? Eles até colocaram vários Ishigo e várias Rukia, que é só Ishigo e Rukia que dá pra usar dentro dessa quest. Então, se você usar qualquer Ishigo ou qualquer Rukia normal, eles não vão dar um bônus pra você pegar o saquinho. Sacou? É basicamente isso. Então, na ideia, essas novas quests que estão chegando aí, elas vão ser mais ou menos que nem o Senkaimon, mas não exatamente igual o Senkaimon. Porque parece que isso é meio fácil. Eu só achei que o que pega aqui mesmo são as condições que tem, né? Então, ó lá. Colocou a Rukia, aparece o saquinho. Então, você pode usar qualquer Rukia e qualquer Ishigo, mas pra ganhar o saquinho, tá vendo ali que ela tá dando 100% do saquinho, só com os que são especiais mostrando ali da parada, né? Bom, até então, basicamente é isso. Aí, vamos pra quest. Então, galera, basicamente é uma quest normal, né? Nessa primeira, que é a primeira mesmo que eles estão fazendo, os monstros são level 40, mano. Então, tipo, a Rukia ali level 200, nem sei se está com item, tá fazendo de boa. Tomou 34 de dano, foi congelado, não morreu. Não é difícil no começo, né? Pode ser que fique mais difícil por lá pra frente. Mas é uma quest normal. Também, até os monstros, tudo, mesma coisa de sempre. Quer ver? Até o boss, se liga. Aí, o boss também, mesma coisa. Mostra a historinha do começo do Bleach, blá blá blá. Nada de muito especial. Chegou lá, tacou as skills tudo, matou. Vai, mata logo, meu filho, que eu estou com pressa aqui. Morreu. É isso. E ali, dropou esse saquinho novo aí de presente, né? Beleza, completou. Aí, aqui já está mostrando várias coisas que vai completando, né, galera? Então, é uma nova gama de missões com um monte de coisa nova pra fazer. Basicamente, é isso. Está aí o drop da Dinheiro, da ESP e o saco. Dois saquinhos. Ela pegou um saco número um, mano. É um bagulho doido, velho. Basicamente, é isso daí. Aí, ó. Lá na missão aqui embaixo, completou tudo. Ó, eles clicou. E aí, sim, você pode pegar todos os prêmios. Porque está 100%. E detalhe. Quer ver, ó. Pegando os prêmios. Recolheu aqui, beleza. Aí, lá, libera a segunda parte, né, galera? Pelo que está mostrando aqui, tem que completar tudo no capítulo 1 pra liberar o capítulo 2. E assim vai. E aí, o capítulo 2 muda todas as condições e tudo que foi feito, ó. Olha aí. Aí, agora é Shed. Mano, interessante, né? Agora, não mostrou exatamente. Vamos avançar aqui. Os prêmios mudam também. Se mostrou, galera, alguma coisa que vai dar pra gente comprar. Ó, aqui está mostrando alguns personagens. Eu não sei exatamente por quê. Mas o que realmente é aquele saquinho. Não sei se dá pra comprar personagens. Seria LOL. Seria ótimo. Mas acho que não. Mas, enfim. Eles não sei se mostraram exatamente aqui. Porque como está tudo em japonês. Tem que esperar um pouco aí pra gente ter um pouquinho mais de informação. Mas, na ideia, basicamente é isso aí, tá? Ou seja, se vocês gostaram, galera. Não esquece de deixar aquele like. A gente se vê no próximo vídeo. Esse daqui é o final. Achei interessante, né? Mas não sei se vai ser algo legal. Se realmente vai valer a pena a gente fazer. Pelo menos vai ser um novo desafio pra gente estar completando. E, é claro, tem prêmios, né, galera? Agora resta saber. O que será que vai dar pra comprar com essa nova moeda? A moeda do saco. É nóis, galera. Valeu e fui!